Oi, amores! Voltei para mais uma aula com vocês. Acho que não deu nem tempo de vocês sentirem muita saudade de mim, tá? Sentiram saudade porque eu já estava assim, sabe? Ansiosa para encontrar com vocês mais uma vez. Estou aqui arrumando minhas madeixas, meus caixinhos, meu lacinho. O que vocês acharam do lacinho hoje? Lindo, né? Vou inovar agora nos lacinhos. Vamos para mais uma aula, nossa aula de número 2. Pois é, aula de quê? Deixa eu abrir o slide aqui para vocês. Bom, nossa aula de número 2, nossa aula de conhecimento interdisciplinar, linguagens, né? E olha o spoiler aí já. Já entreguei tudo. Vamos falar sobre poemas. Já ouviram alguma coisa aí sobre poemas? Se já ouviram, ótimo. Se ainda não ouviram, não se preocupe, porque vamos começar, né? Olha aquele aquecimento gostoso e vamos falar sobre poemas. Iremos agora aprender esse novo conteúdo. Mas, lembra da nossa aula passada? Quais são as orientações que a Pró deixou para vocês? Arrumar o espaço aí agora, nossa garrafinha de água, local confortável, postura adequada, tudo arrumadinho porque a nossa aula já vai começar. Não é isso, terceiro ano? Promaria aqui com vocês em mais um momento de conhecimento. Estou animados porque eu estou animadíssima. Para a galera que está nos assistindo aí no YouTube, olha só o que a gente tem que fazer. Olha, se inscrever no canal da Seduc, ativar o sininho lá para receber as nossas notificações, certo? Deixar aquele comentário no chat ou no próprio vídeo. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, não esqueçam de colocar a escola. Manda aquele beijo gostoso para a Maria. Diz se está gostando da nossa aula. Dá aquele like porque a Pró merece, né? Ah, compartilhe os nossos vídeos aí para os coleguinhas de vocês, independente se da rede pública ou não, para que esse conhecimento, todo esse conteúdo atinja o maior número de pessoas possíveis, né? Vamos para a nossa aula? Vamos sim! Vamos lá! Bom, já que vamos falar sobre poema, a Pró vai trazer aqui um texto e vamos aprender fazendo, aprender já visualizando. Pois é, volta às aulas na pandemia. Bom, isso aqui, gente, é um poema. Conseguiram observar alguma diferença aí de outros tipos de texto? Vão analisando, vão anotando aí no caderno de vocês. Se tiverem dúvidas, já anotem. Vou levar para os professores aí da turma. Bom, volta às aulas na pandemia. Aline Santana, tá? O mês de agosto chegou. Minhas férias acabaram. Brinquei muito e também descansei. Agora, minhas aulinhas retornaram. É uma pena que a tal pandemia ainda não chegou ao fim. Continuarei a ter aulas online, pois todos querem proteger a mim. Minha professora, mesmo à distância, está me ensinando um direitinho. Ela sempre me fala da importância de fazer tudo com muito carinho. Por isso, eu vou me dedicar. Minhas aulas, com atenção, vou ver. Nas tarefas, irei caprichar. Todos os conteúdos eu quero aprender. Olha só. O que vocês acharam desse texto? Bacana? Pois é, a pró. Vai voltar aqui para falar uma coisa com vocês. Volta às aulas na pandemia. Isso é o quê? O título do nosso o quê? Do nosso poema. Aline Santana. Quem é Aline Santana? Aline Santana é o quê? A autora aí do nosso texto, do nosso poema. Perceberam que ele foi dividido em algumas partes? Pois é. Vamos falando aqui, olha só, que a estrutura dele é o quê? Diferente, não é isso? De um texto normal, daqueles textos que a gente encontra aí na maioria das vezes nos nossos livros didáticos. Bom, vamos entender o texto. O que a pró fez aqui agora para vocês. Ela voltou. É isso. E vamos falar sobre o texto. Bom, volta às aulas na pandemia. A pandemia é um assunto atual que a gente acabou de falar o quê? Na nossa aula 1, a pró faz referência aí à pandemia, que a pandemia não tinha acabado. Inclusive, dentro do poema se fala sobre isso. O mês de agosto chegou, que é justamente o nosso mês aqui, né? De retorno às nossas aulas. As férias acabaram. Brinquei muito e também descansei. Agora minhas aulinhas retornaram. Ele está falando sobre o quê? É só sobre a pandemia? Ou ele está falando sobre um outro assunto? Qual é o outro assunto que está sendo tratado aí dentro desse poema? É uma pena que a tal pandemia ainda não chegou ao fim. Continuarei a ter aulas online, né? Aula que comprou a Maria para quem está acompanhando no YouTube e aulas na TV aí para os outros alunos que estão acompanhando aí pela TV. Pois todos querem proteger a mim. Por que vocês estão tendo aula online? Já pararam para pensar sobre isso? Ah, é só por conta do distanciamento? Mas nem todo mundo está praticando esse distanciamento. O que está acontecendo? Por que as aulas ainda não retornaram por completo? Olha só o que ele fala. Todos querem proteger a mim, a quem? A você, aluno. Não é isso? Então vamos refletir sobre isso aqui. Minha professora, mesmo à distância, está me ensinando direitinho. Olha só aí, né? Lembrando de todo o esforço aí dos professores. Ela sempre me fala da importância de fazer tudo com carinho. Até porque, gente, não é porque estamos aí no ensino híbrido, no ensino remoto, que vamos o quê? Negligenciar as nossas atividades, deixar de fazer, não ter compromisso. Mesmo com todas as dificuldades, precisamos o quê? Nos esforçar e lá na escola, né? Para quem estava indo na escola, o pessoal aí do ano de 2020, né? O ano letivo de 2020, que foi às escolas, pegou as atividades, devolver para os seus professores. Por isso, eu vou me dedicar. Minhas aulas com atenção, vou ver. Olha só que interessante. Prestar atenção em quem? Na aula da Pró-Maria. Mas é para prestar atenção só na aula da Pró-Maria? Não. É para prestar atenção também na aula do seu professor de classe, tá? No seu professor de sala. Nas tarefas, irei o quê? Caprichar. Eu sei que todo mundo aqui capricha em responder tudo. Que responde com muito carinho e com muita dedicação. Todos os conteúdos eu quero aprender. E eu fico muito feliz em imaginar que todo mundo que está me ouvindo aí quer muito aprender tudo o que a gente tem para ensinar. A Pró-Maria e o seu professor lá da sua sala, tá? Então, vamos continuar. Acabamos de o quê? Ó, entendendo o texto. É um poema? A Pró falou. É um poema? Será que é um poema? Você já conseguiu perceber aí a diferença entre aquele texto, a narrativa, né? As fábulas que vocês viram aí no segundo ano? É um poema? É ou não é um poema? É uma poesia? E tá, Pró, e agora? Peraí. Poema, poesia? Poema é diferente de poesia? Irritou, achei que era a mesma coisa. Hum, pois é, vamos aprender que poema e poesia são coisas diferentes. E esse texto, poema ou poesia? E aí, quem acha que é poema? Quem acha que é poesia? Vamos aprender e no final a Pró vai perguntar se é poema ou se é poesia. Bom, primeiro vamos aprender sobre o que é um poema, tá? Poema, gente, é um gênero textual, ou seja, ó, um texto que utiliza as palavras como matéria-prima, que utiliza as palavras o quê? Para construir alguma coisa. E essas palavras, elas são organizadas em versos, estrofes ou prosa, ou seja, apresenta o quê? Uma estrutura que permite defini-lo como gênero, olha só. Então, a gente já tem uma característica aí, versos, estrofes, não é isso? E, hum, poema, tá? Já entendi o que é um poema. Tem versos, tem estrofes, não é aquele texto narrativo e tal. O que será? Bom, mas a palavra poema é derivada do verbo grego, do grego poem. Olha só, chique, né? Que significa fazer, criar, compor. Então, um poema é o quê? É você fazer, criar, compor. Bom, no Brasil, Brasil, país onde a gente vive, né? Estamos agora aqui. Será que tem alguém aí de um outro país assistindo a aula da Pró-Maria? Que fantástico seria, hein? Bom, aqui no Brasil existem vários e vários poetas, né? Entre eles, o poeta Mário Quintana, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes e outros. Livros, inclusive você que está aí me ouvindo, você é aluno, pois é. Você pode escrever um poema, não é isso? E o quê? Ó, começar a escrever. Quem sabe você não lança um livro aí com poemas, uma coletânea de poemas. Olha que legal. Pois é. Bom, já falamos aqui agora sobre poema. Mas aí temos a poesia. Opa, já aprendemos que poema é o quê? É o texto, é a estrutura, são os versos, são as estrofes. Mas e a poesia, Pró? Bom, poesia tem um conceito aí bem mais amplo, é uma coisa bem maior. Porque, na verdade, o poema, o soneto, que é um formato aí também de poema, são coisas diferentes, né? Muitas pessoas acham que a poesia é um gênero textual, mas a poesia não é um gênero textual. Na verdade, ela não está necessariamente só relacionada com o texto. A poesia vai além de textos, vai além dos poemas. Peraí, Pró. Poema é aquilo que está escrito. Poesia não necessariamente é aquilo que está escrito, é bem assim. Pois é. O poema é aquilo ali, é o texto, são as palavras. Lembra que a Pró colocou aqui agora a definição de poema? Pois é. O poema são as palavras, os versos, as estrofes, é aquilo ali que você está lendo. A poesia é uma coisa, ó, diferente, tá? Não está relacionada com a escrita, só com a escrita, né? Por exemplo, um belo quadro. Olha só o que tem aí, a gente tem as crianças olhando esse quadro. Um belo quadro. Pode estar repleto de poesia, né? De coisas para você o quê? Contemplar, para você ficar maravilhado. Bom, uma escultura, um filme, uma música e até mesmo o quê? Uma bela paisagem, o nascer ou o pôr do sol. Vocês já viram nascer do sol? Já viram o sol se pondo ou nascendo? Já viram que lindo e a gente fica o quê? Maravilhado. Aquilo ali é poesia, né? É o belo, é você contemplar alguma coisa. Então, olha só. A poesia, ela não está só no poema, ela está no poema também. Mas a poesia, ela está o quê? No quadro, né? Naquela tela que foi pintada ali, numa escultura que a gente... Muitos de vocês podem ouvir aí com uma estátua, né? E aí está aí um filme que a gente olha e fala, poxa, que bonito. Naquela música, né? Que toca o coração e a gente faz, poxa, que música bonita. Poxa, quanta poesia, quanta coisa bonita que está por trás disso aí. Aquilo que a gente o quê? Contempla, que a gente admira. É arte, gente. Então, tudo isso aí é o quê? Poesia. E não só, né? A gente olha o apaioca, olha o que ele está falando aí. É uma paisagem, é um pôr do sol, o nascer do sol. Uma gaivota. Para quem vai ali na lagoa que fica próximo ao Parque Getúlio Vargas, né? Isso ali próximo à Rocinha, que olha aquela paisagem. Que lindo, vocês já viram o pôr do sol dali? Quem tem a oportunidade, o pessoal que mora ali próximo ao Santo Antônio, né? Que lindo. Aquilo ali é poesia, gente. O pessoal aí da zona rural, né? Que consegue aí ver muito bem, muito mais limpo, né? O nascer do sol. Que lindo que é. Pois é, gente. A natureza está aí cheia de poesia e, às vezes, o corre-corre da nossa vida, né? As preocupações acabam, passam despercebidas aí essas coisas maravilhosas, né? Bom, portanto, né? A poesia é a definição mais abrangente, né? E contempla diversas manifestações artísticas e formas de expressão. Então, a poesia não está só atrelada ao poema. Ela está atrelada à escultura, à arte, de modo geral, ao cinema, à música. Vocês têm esse conhecimento aí de que a arte é ampla, né? Que a arte não é só um quadro, a arte é a escultura, não é isso? É a pintura também, é a música, é o cinema, são os livros, são as poesias, são várias coisas. Então, a arte aí é cheia também de poesia, porque é cheia do quê? Desse contentamento, dessa felicidade que ela nos causa. A gente acabou de ver essa poesia, Pró. Está errando já assim, nem começou a Pró, já está começando a errar a slide? Não, vamos exercitar. A Pró falou sobre verso, a Pró falou sobre estrofe, a Pró falou sobre várias coisas. E aí, agora a Pró vai, ó, falar nos mínimos detalhes sobre o que é poema, poesia. Lembrando que, né, vamos continuar aí com essa temática em outras aulas, gente. Pode ser que todo mundo daqui é expert no assunto, todo mundo especialista já em poema. Bom, temos aqui o texto, né? Volta às aulas na pandemia. A gente já leu, já interpretou, já conversamos sobre ele e vamos descobrir algumas coisas. Olha só, volta às aulas na pandemia. Isso aqui é o quê que a Pró falou? Isso é o nosso título. Então, quando a gente olha o título, seja de um livro, seja de um poema, o que a gente pensa, né? Tá, esse título aí vai nos adiantar, digamos assim, qual será o assunto, né? Volta às aulas na pandemia. Então, o nosso poema aí vai falar sobre o quê? Sobre o retorno, né? Às aulas durante o que é respeito de pandemia. Se tivesse aí, volta ao trabalho. Iria falar sobre aula? Não, iria falar sobre trabalho. Então, o nosso título é o quê? É como se fosse um resumo, né? Um spoiler aí do que seria o nosso poema. E aí temos aqui, Aline Santana. Quem é Aline Santana? Sou eu? Não. Será que é você que é Aline Santana? Aline Santana, gente, é a autora desse poema. Então, quem é a autora? A pessoa que escreve. Pois é. Olha só. Já temos aqui duas coisas. O título e quem é a autora. Então, temos duas informações aí já sobre o meu texto, né? E sobre o meu poema. E aí temos aqui. Epa! O que é isso, Pró? A senhora fez um quadrinho aí, botou uma seta. Pois é. O mês de agosto chegou. Minhas férias acabaram. Brinquei muito e também descansei. Agora, minhas aulinhas o quê? Retornaram. Isso é o quê? Ó! É uma estrofe. Olha! Uma estrofe. Percebam, né? Que entre aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Entre uma estrofe e outra, existe o quê? Um espaço. Está vendo? Bom, mas a senhora fez esse quadro aí, colocou a estrofe e essas outras linhas menores aqui. Vamos usar o exemplo de baixo, tá? O exemplo da próxima estrofe. Ó! Essas linhas aqui, elas são o quê? De fato. Elas são os versos. Pois é, elas são os versos. Bom, então a gente já tem aqui quatro coisas sobre um poema. O título, não é isso? Temos a autora, temos a estrofe e temos os versos. Bom, verso é cada linha dessa aqui do poema, tá vendo? Então, o mês de agosto chegou. Um verso. Minhas férias acabaram. Outro verso. Brinquei muito e também descansei. Outro verso. Agora minhas aulinhas retornaram. Outro verso. E a junção desses versos forma o quê? Uma estrofe. Embaixo, né? A prova separou aí verso por verso para vocês. E essa junção aí de versos forma o quê? Também uma estrofe. Então, vamos lá. Minha professora, mesmo à distância, né? Está me ensinando direitinho. Ela sempre me fala da importância de fazer tudo com carinho. Por isso, eu vou me dedicar. Minhas aulas com atenção. Vou ver. Nas tarefas, irei caprichar. Todos os conteúdos eu quero aprender. Proja tem até um spoiler ali. Eu tenho escrito rimas. Vocês conseguiram observar aí que no decorrer da leitura desse poema, né? A prova, existe uma combinaçãozinha aí no finalzinho dessas frases, desses versos. Pois é, o nome disso é rima. E a prova vai colorir tudo isso aqui, vai deixar bem bacana para vocês. Olha, minha professora, mesmo à distância. Vamos observar, ó. Distância. Distância combina com qual dessas palavras aí? Direitinho? Importância? Carinho? Com o que será que distância aí está o quê? Está combinando. É com direitinho, ó. Distância. Ó. Ó. Tância. Tância. Qual a palavra que termina em tância aí? Ó. Importância. Então, distância vai rimar com importância. Ó. Tância. Tância. Distância. Importância. Você vai criando uma espécie de melodia. Que é o que vocês estão aí acostumados a ouvirem aonde? Nas músicas, gente. É só ó. Pensem em uma música e percebam que dentro da música tem o quê? Essas rimas, né? Que são essas palavras que se combinam. Ó. Direitinho. Direitinho. Ó. Rima com o quê? Ó. Ó. Rima com carinho. Então, direitinho. Carinho. Vamos agora para a próxima o quê? Estrofe. Lembrando que, olha só essa divisão aí, o conjunto de versos, né? Ó. A junção dos versos forma o quê? Uma estrofe, né? Por isso, eu vou me dedicar. Minhas aulas com atenção vou ver. Nas tarefas, irei caprichar. Todos os conteúdos, eu quero aprender. Bom. Vamos olhar aqui, essas rimas agora, ó. Dedicar. Rima com V. Peraí. Dedicar. Arr. 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 Poxa, tem alguma coisa... Combina aí com V? Não. Caprichar. Hum. Dedicar. Caprichar. Arr. Arr. Dedicar. Poxa, combina. Então, dedicar vai rimar com caprichar. Bom, olha o outro verso aí que ficou para trás. O segundo verso da quarta estrofe. Olha. Ver. Ver combina com dedicar? Combina com caprichar? Ou será que combina com aprender? Olha só. Pois é. O nome disso, gente, é rima. Essa combinação, ela é chamada de rima. Que vocês aí, né? Já estão acostumados a perceberem isso aonde? Nas músicas. Que traz o quê? A melodia. Porque sem essa melodia, até cantar fica meio complicado. Então, a gente tem o quê? Essas rimas. Então, se você está aí com aquela vontadezinha de escrever um poema, quando terminar aqui a aula da Pró-Maria, para mostrar para o seu professor de clássica, o que você pode fazer? Ó. Ficar atento às rimas. Vamos fazer um exercício aí. Pensar em algumas palavras. Cadeira, rima com o quê? Caderno, rima com eterno. Então, vamos pensando aí, exercitando para ver essas rimas e construir, quem sabe, um poema bem legal e levar para apresentar para os seus colegas no dia da sua aula. Vamos continuar aqui. Vamos exercitar. Vamos fazer alguma coisa. Exercitar, mostrar que vocês aprenderam tudo até aqui. Não, está fácil, gente. Está muito fácil. E eu sei que todo mundo aqui está se dedicando muito. Olha só. Pelo formato aí, pelas orientações que a Pró trouxe para vocês, agora ficou fácil. Olha só. Passarinho, passarinho. Isso é o quê? Oliveira Martins. Quem é? Será que a Oliveira Martins é um passarinho, gente? O que vocês acham? Vamos lá. Vamos fazer a nossa leitura. Lembrando o quê? Isso aí é o quê? Um poema. E esse poema estava cheio de quê? De poesia. Passarinho, passarinho, que vives no meu pomar. Vem amanhã bem cedinho. Vem amanhã me acordar. Não te esqueças, passarinho, de cantar com todo ardor. Para despertar o amiguinho, que por ti tem muito amor. Mas escuta, passarinho, se eu não quiser acordar, bica, bica, meu pezinho, para poder me levantar. Quem é que tem essa preguicinha gostosa aí de levantar? Pois é, minha filha. A Pró também tem. Imagine só. E nesse friozinho de agosto, imagine só ter que levantar. Bom, perceberam as características de um poema aí? As estrofes, os versos, as rimas. Olha só, a gente viu o título, a gente viu o autor. Pois é. E o que é que vamos... Ó, vamos ver aqui agora? Entendendo o texto. Isso deu até um monte de spoiler aí para vocês. Bom, que gênero textual é esse? É uma fábula, gente? Vocês acham que é uma fábula? É um poema? É uma poesia? Porque a gente falou sobre isso aqui, né? É um conto? É uma narração? O que será? Que gênero textual é esse? Bom, qual é o título? Vamos voltar aqui. Vamos voltar, porque a Pró vai dar aquele spoiler bonito. Passarinho, passarinho. Oliveira Martins, olha só. Fala sobre o quê, gente? Isso aqui, sobre um passarinho, né? Até a imagenzinha ali já conta. Qual é o título? Quem é o autor? Pois é. Continuando. No trecho. Para poder me levantar, o termo destacado se refere a quem? Olha só. Para poder me levantar. Eu estou fazendo referência ao passarinho. Estou fazendo referência a mim. Estou fazendo referência a uma outra pessoa. Para poder me levantar. Quem é que vai levantar? Sou eu ou o passarinho? É você? Não. É outra pessoa? Olha só. Para poder me levantar. Quem é que vai levantar? De acordo com o texto, né? Qual é o texto? Passarinho, passarinho. Qual é o local onde vive o passarinho? Ele fala lá. Qual é o local onde vive esse passarinho? Não estão lembrados? Calma aí. Tenham calma. Vamos passar aqui para a próxima questão, que depois eu vou voltar lá no texto para vocês. Circule as rimas do texto, tá? O que é que é rima? São aquelas palavrinhas que o quê, ó? Combinam. Olha só. Passarinho, passarinho, que vive no meu pomar. Você sabe o que é um pomar? Quem não sabe pode pesquisar, mas a prova vai dar uma dica. Eu já estou muito boazinha. Vou dar uma dica para vocês. Pomar tem a ver com fruta. Ó, olha a dica. Vem amanhã, bem cedinho, vem amanhã me acordar. Ele fala aí sobre o quê? Sobre rima. Rima são o quê? Ó, que a Pró falou, as palavrinhas que se combinam. Passarinho, cedinho. Pomar, acordar. Para a gente saber, a gente vai olhar o quê? O finalzinho dessas palavras. Pois é, só dá uma olhada aí no finalzinho. Passarinho, ínho. Cedinho, ínho. Pomar. A, acordar. A. E aí, parece que está a musiquinha. Passarinho, cedinho. Pomar, acordar. Então, tem o quê? Ó, poesia. Essa ó, musicalidade aí dentro do próprio poema. Vamos continuar aqui. No trecho, para poder me levantar. Ó, a Pró já falou sobre isso aqui. E aí, a Pró falou que, ó, qual é o local onde vive o passarinho? A Pró foi lá e deu um spoiler para vocês. Qual é o local onde vive o passarinho? Ínho. E a Pró falou que lembrava de quê? Ínho. Ó, é só lembrar aí agora. E aqui, continuando, olha só. Circule as rimas do texto. Lembrando para vocês. Eu sei que essa aí é a parte um pouco mais complicada da atividade, tá? Que fica aí como sugestão para vocês. Mas o que é a rima? A rima são o quê? As palavras que o quê? Que se combinam. Passarinho vai rimar com o quê? Acordar vai rimar com o quê? Então, é só você pensar. Depois de olhar esse poema aí, que tal? Né? Ó, tem uma olhada na música. Qual a música que você mais gosta? Tenta olhar na música. Quais são as palavras que se combinam? São as palavras que trazem essa musicalidade. Que trazem essa rima. Se você trocar essa palavra, se você trocar cedinho, por exemplo, por tarde, o poema vai ter a mesma musicalidade, vai ter o mesmo sentido? Obviamente que não. Então, a gente precisa o quê? Quem vai tentar escrever o poema, ter cuidado com o quê? Com as rimas. Com essa combinação dessas palavrinhas. E eu quero ver. Quem tentar, não esquece de compartilhar com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo, porque a nossa aula está chegando no final. Pois é, nosso primeiro dia de aula aí. Eu espero de coração que vocês tenham gostado aí desse momento que passamos juntinhos, né? Que tenham seguido as minhas orientações. Que estejam felizes aí com a nossa retomada. Que tenham pensado lá na nossa aula a um sobre metas, sobre sonhos. E que sejam mais uma vez todos bem-vindos à nossa jornada aí do terceiro ano, certo? Estarei sempre aqui com vocês. E é o nosso recadinho de todo o final de aula. Lavem quem? Lavem as mãos. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Lavem as mãos direitinho. Lavem entre os dedos, tá? Ó. Usem álcool em gel sempre que for preciso. Álcool em gel aqui da Pró. Usem álcool em gel. Usem máscara. Usem máscara aí na escola, no retorno. Usem máscara sempre que não estiverem na residência de vocês. Que forem se encontrar aí com uma outra pessoa, né? Que você provavelmente não sabe por onde essa pessoa passou, onde ela pegou. Siga com o UIDA. E pratique o isolamento social, distanciamento social, se possível for. Receba aquele abraço bem apertado da Pró Maria pra que em breve, de fato, estejamos aí, né? No nosso normal de verdade. Um grande beijo no coração. É um prazer imenso participar aí dessa jornada com vocês, tá? Beijo no coração.